Música Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 1º de novembro, terça-feira. Estamos iniciando o nosso mês de novembro com muita alegria. O tempo está passando, já estamos aí caminhando para o final do ano, principalmente para o final do ano litúrgico. E que bom, que bom termos tido essa caminhada juntos, dois anos de programa. Nós já comemoramos no mês de outubro e que venha o terceiro ano aí com muitas bênçãos. Que Deus possa falar neste programa com você a cada dia. Que você esteja aí também aberto, desejoso em ouvir a Palavra de Deus, em querer não só ouvir, mas querer colocá-la em prática a cada dia. A Palavra de Deus é um Deus que com amor nos ensina qual o caminho que nos levará ao céu, mas ao mesmo tempo qual o caminho que nos trará a verdadeira felicidade. Então vamos lá. O Evangelho de hoje, ele é de São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vim depois, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, Comprei um gado e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas virem aqui, Para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, neste início do mês de novembro, A palavra vem primeiramente nos chamar a atenção para a importância da humildade. Olha que bonito, né? São Paulo falando aos filipenses. Irmãos, tem de entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Qual o sentimento que existe em Cristo Jesus? Aí é a pergunta, né? Aí ele vai falar, Jesus Cristo, existindo em condição divina, Não fez do ser igual a Deus uma usurpação, Mas ele esvaziou-se a si mesmo, Assumindo a condição de escravo, E tornando-se igual aos homens. Encontrando-o com o aspecto humano, Humilhou-se a si mesmo. Então, a primeira leitura vem falar sobre a condição da humildade, Onde nós não vamos buscar ser alguém maior do que o outro. Eu falo que a pedagogia de Jesus é a pedagogia do contrário. Quem me conhece, quem acompanha aqui já sabe. Padre, mas por que a pedagogia do contrário? Porque é contrário, os princípios que Jesus apresenta, Daquilo que o mundo apresenta. O mundo vai nos ensinar e nos conduzir muito a uma suberba, A uma arrogância, às vezes. A uma prepotência. Onde eu quero e vou mostrar que eu sou maior do que o outro, Melhor do que o outro, Me colocarei acima do outro. E Jesus vai sempre se colocar naquele lugar de quem serve. Jesus vai se humilhar, ele vai se esvaziar. E é tão interessante, porque a gente vê que muitas pessoas, Elas estão tão cheias de si mesmo, Mas estão vazias de Deus. E quanto mais vazias de Deus, Menos humilde elas são. E é interessante, porque às vezes se a gente tem uma vida muito cheia, A gente não tem espaço para as coisas de Deus. E é por isso que estar com Deus, muitas vezes, Nos leva a sacrificar, A tirar da nossa vida, sim, Muitas coisas que ali o mundo, Ele tenta nos oferecer como bom. Entende? Mas aí entra nessa condição. Qual a condição? A condição interna de entender que a gente não fica no vazio. Nós não ficamos no vazio. Nós somos preenchidos com algo que é muito maior. Então aqui a primeira leitura vem falar, Olha, desse Jesus que se humilha e faz-se obediente a Deus, Até a morte e morte de cruz. Qual os sentimentos que nós precisamos ter de Jesus? A humildade, Ao mesmo tempo, A obediência. Entende? A obediência na minha vida, Ser obediente a palavra, É um caminho de salvação. Não é uma opção, Mas é um caminho. Às vezes a gente não consegue. E por isso que Deus, Eu falo, Deus vai nos dando uma vida longa, Para ver se em algum momento a gente acorda. Em algum momento a gente pega ali e fala, Está na hora. O tempo está passando. Entende? Então por isso Deus o exaltou acima de tudo, E deu o nome que está acima de todo o nome. Assim é o nome de Jesus, Todo joelho se dobra no céu, Na terra e abaixo da terra. Então São Paulo está apresentando a nossa fé em Jesus Cristo. Aqui está o nosso modelo. Aqui está o modelo de amor. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele também habita entre nós para ser modelo. Para nos ensinar a cada dia. Espera aí. Tem como eu ser melhor? Tem. E o caminho para ser melhor está ali. Em fazer a vontade, Ser obediente a vontade de Deus. Esvaziar-se, Retirar de dentro, Para que as coisas de Deus possam ter espaço dentro. É tão interessante porque o Evangelho vem apresentar exatamente essa realidade. Então, Jesus vai contar uma história, né? Que um homem, ele fez um grande banquete e convidou muitas pessoas, né? Está muito claro. Quem fez esse grande banquete? Deus. E esse convite foi estendido a todos nós. Mas o que aconteceu com muitas pessoas? Cada um foi dando uma desculpa diferente. E hoje, talvez, é o que a gente precisa se perguntar isso. Qual é a desculpa que eu tenho dado para não me fazer presente neste banquete? Padre, mas que banquete que é esse? Hoje, nós conseguimos enxergar o banquete da Santa Missa? Somos convidados a cada dia a banquetear com Deus. Onde Ele nos alimenta com o melhor alimento. O corpo e sangue de Cristo é um alimento espiritual. E não tem preço. Não tem preço. Você não paga um centavo para ali participar. E você é convidado todos os dias. Todos os dias você pode se banquetear. Mas o problema é que, como apresenta três casos ali, comprou a junta de bois, não podia ir. Comprou o campo, não podia ir. Se casou, não podia ir. As pessoas estavam tão cheias de si mesmo, daquilo que se tinha, que não tinha espaço para Deus. E que não tem espaço para Deus na sua agenda. Quantas e quantas pessoas vivem assim? E eu falo, às vezes, eu como padre, né? E a gente vai escutando as desculpas. Lógico. Ah, tá. Ah, padre, olha. É que é muito apertado. Eu não consigo agora. Mas, ó. E é tão interessante. Falo principalmente por mim. Que trabalho ali no hospital do câncer. E eu vejo claramente. E falo, nossa. Não tem tempo. Mas se acontecesse alguma dorzinha. Algum probleminha. Ela se colocaria ali na igreja dia e noite. Entende? E é triste isso. Porque é aquilo que eu falo que é a fé por interesse. Né? Quantas e quantas vezes você mesmo pode falar. Nos momentos das suas aflições você teve tempo de rezar. E você quis rezar. Quis ir diante do Santíssimo. Quis ir à missa. Quis se confessar. Quando você estava querendo alcançar uma graça. Quantas e quantas vezes ali você intensificou. As vezes nós somos falhos nesta área. Mas quando está tudo bem. A gente fica tranquilo. Não precisa. Não tem o tempo. E vamos achando as desculpas. Hoje a palavra está dizendo para de desculpa. Para de dar desculpa. Esfarrapada. Né? Você não tem tempo para Deus. Não porque a tua agenda é cheia. Mas porque Deus ainda não é prioridade na sua vida. Deus ainda não é prioridade na sua vida. Você não tem tempo para Deus. Porque talvez está tudo muito bom. E ali você está esperando acontecer uma dor. Um sofrimento para acordar para as coisas de Deus. Irmão. Venha para Deus na alegria. Venha para este banquete na alegria. Você não tem noção o quanto este banquete é maravilhoso. Principalmente quando a gente olha para a nossa vida. E consegue enxergar as bênçãos e graças que Deus derrama todos os dias. Hoje a palavra está batendo nessa tecla. E aí ele vai ao encontro. E aí depois mostra que Jesus mandou ir ao encontro daqueles que estavam dos cegos, dos coxos, dos alesados, dos pobres. Ou seja, quem não tinha nada. Quem era vazio para poder se preencher de Deus. Seja capaz de se esvaziar um pouco do mundo. Para que Deus tenha espaço na sua vida. Então vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. 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 Amém.